Vamos aí, chegando na loja. Eita, beleza? Passou com o mundo, tudo de bom. Vamos assim, ó, como é que tá? Chegando na loja, chegando em casa, depois do recesso. Chegando na loja depois do recesso de verão. Não lembro quando tinha os acaripos aí, né? Lembro, lembro. Mas que os acaripos estão caindo. Sabe o que eu quero fazer? Lá na faculdade eu vou falar com o professor de Palmeira e fazer uma alameda de Palmeira aqui. Fica legal, sabe? Ela tá vizinha lá com a abunha. É, fica com a abunha mesmo. Mas com Palmeira... Mas a monografia é uns 20 reais por mês. Sim, 20 reais, mas antes era 50 reais, lembra? Antes a trimestralidade era 50. Tá, você já fez o trimestre agora. É o trimestre. Olá, fala tudo bem? Olá, fala tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Estamos aí, pessoal. Então, estamos aí. Vai ser alguém aí?